Olha a lapada Olha não, veio peixe aí Olha as curimatãzinhas rapaz Olha Eu gosto E é bom Até que enfim o pessoal vai ver a cara do mateiro Olha ali Olha o tamanho desse sapinho Olha o Dany está ali Está ali só na expectativa, olha o outro ali Menino do céu, ele está batendo com o naré Esse daqui está com a linha de mão aqui E o outro está com a linha de mão ali, bora lá Olha Dany está te chamando Dany Para cá Dany, bota o chapéu na cabeça Olha Está aqui jogando Ou uma coisa ou outra Rapaz Eu estou com vontade no corpo todo aqui De filmar, de pescar Mas tenho que filmar, olha o Dany pegou Olha O Dany pegou, cadê? Não acredito não Rapaz Rapaz Do céu Eita porra rocha aí Hora mais Depois vai Bora para lá Obrigado não vou falar nada não, só vou filmar, ó Bateu lá Bateu lá, olha Bora ver Deixa eu me sentar aqui Só para espiar Mas faltando que me sacrificar as vezes de fazer o que eu gosto Para mostrar o que eu gosto para vocês A vontade A vontade que eu estou de ligar essa câmera aqui Pescar Tem um engancho bem aí, Dany Cuidado aí, ó É bom tu vinha para cá Pegou já Pegou o engancho aí Foda Os meninos agora endoidados, ó É com peneirão mesmo Arrocha menino, que eu estou com nareta bem aí Olha o peixe pulando atrás de vocês Eita que aí vocês pegaram foi o cardumo de piaba viu Não É isso daí menino Outra coisa não, mas piaba tem muita viu Não pegar piaba não né Não? Olha, tem uma curimatãzinha aí Olha Cangati Cangati Olha rapaz, está dando isso aí Até curimatãzinha galera Isso aqui nós estamos pegando as iscas viu Você tem que ver As iscas né O camarão Cada camarão Olha Cada camarão deixa aqui é um tucunaré Pode ter certeza Show de bola Cangati Cangati Zinho ali Foi simbora Cangati já foi simbora Olha o caranguejinho Vai Siri Vai 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 filho da mãe Vai 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 Foi simbora Rapaz na caís não, vocês vão pegar eu estou com nareta mesmo Cadê bota lá aqui É duas é? É duas é? Olha É piada que é granona pô Olha 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 E abona Olha Olha É prinho Olha logo até fora Olha 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 Esse curimatãzinha Estou filmando A rocha O casal está bem aí Olha a rapada Olha Vai Vai Trabalha Vai Ver alguma coisa aí Olha não Veio peixe aí Olha as curimatãzinha rapaz Olha rapaz piau olha esse daqui, uma trairota uma trairotinha ai rapaz olha o tanto de tanga aqui trairinha deixa o buraco ai deixa o tamanho aqui quase na bordeira vai não só na cosquinha tem um grande ai tem tem um grande ai não acredito é esse é esse deixa ai já nos pega ai ele disse que é do jeito que tu ta ai vai ser um jeito eita diacho rapaz rapaz tem uma coisa o que eu habilitado na peixeira olha os peixes estão ai eita diacho pega estes bichos olha que foi isso ai trairota olha mas rapaz pode deixar aqui para nós que ela atora todinha mas rapaz é raparinha vai mas tem que me dar sopradura trairotinha trairotinha eita negado olha a parte boa deixa eu mostrar para vocês minha irmã da isla obrigado para a denise obrigado para a da isla olha aqui o bolo as meninas rapaz essas minhas irmãs meu deus do céu hoje é aniversário do mateiro a da isla fez isso aqui a denise a da isla me deu outro negócio bacana demais ai o deni ta por ali assim já vem para cá nós vamos cortar este bolo para comemorar olha rapaz ta vendo obrigado ai para minhas irmãs e obrigado para vocês ai o negado faz de conta que cada pedacinho deste daqui é um pedaço para vocês e vambora comer ai negado cadê o suco compadre acabou pás de suco eu não gosto mas café com bolo eu gosto comer bolo eu gosto e é bom até que enfim o pessoal vai ver a cara do mateiro aí olha ali olha o tamanho do inseto desse é chibata chibata de homem perdido ai maria deixa o homem tirar as calças e até o jacaré corre com medo é é é é é